O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, com a alegria de Jesus misericordioso no coração e a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres Está começando o programa Encontro com Cristo, que traz para você a certeza do amor de Deus Deus te ama e quer dar a você uma vida melhor Creia que Ele derrama bênçãos em quem abre o coração para Ele, como nós vemos neste testemunho Minha mãe teve problemas nas vistas, catarata E a gente trouxe ela aqui para São Paulo para fazer a operação Foi lá, operou o primeiro olho, aí ficou uns 15, 20 dias Nesse intervalo de tempo eu trouxe ela aqui na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres Conhecer o Padre Alberto Por incrível que pareça, o olho que não foi operado está enxergando melhor do que o que foi operado Mesmo com a insistência dos médicos dizer que se não operasse o outro ia dar problema nos dois Que um passava para o outro, mas graças à fé dela, ela graças a Deus está curada Nunca duvide do amor de Deus por você Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Padre Pio de Pietraltina nos diz Ocupe seu tempo em ganhar almas para Jesus, ensinando a elas como agradá-lo E agora eu quero convidar você a rezar comigo o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém O passo a mais que damos a cada caminhada do nosso dia a dia É o que nos coloca mais próximos de tudo o que nós poderemos ser diante da vida Quantos de nós nos entregamos antes mesmo de tentar reagir E fazemos isso por achar que não seremos capazes de enfrentar a situação ruim É preciso tirar de nossas mentes as expressões Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz É preciso acreditar e ter em mente o quanto Deus nos capacita nas mais diversas situações Veja o que nos diz o Salmo 26, versículo 14 Espera no Senhor e se forte Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor É preciso viver motivado, entusiasmado Com a família, com o emprego, com os estudos, com a comunidade E acima de tudo, nós devemos esperar em Deus com a grande certeza Que Ele sempre está conosco Desistir não é uma palavra que deve existir no vocabulário do cristão Sim, o cristão é aquele que todos os dias luta com a graça de Deus Enfrenta os seus problemas com a certeza De não estar sozinho Se você está atravessando por tempestades Se você está precisando se levantar de algum erro que aconteceu em sua vida Se você está precisando de luz para tomar uma decisão Tenha certeza Hoje, Deus está com você E já está fazendo a diferença No final do programa, eu estarei orando por você E abençoando a água Mas agora, preste atenção nestes meus recadinhos Dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval Você tem um encontro marcado com Jesus No louvor Encontro com Cristo em Itapecirica da Serra Tema, livra-nos do mal Um dia de cura e libertação Traga sal, óleo, incenso e água para serem abençoados Nós estaremos numa grande luta espiritual Com a certeza da vitória Dia 15 de fevereiro, das 8 às 17 Local, Del Verde Hotel Delphine Verde Em Itapecirica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela Estrada de Itapecirica Santo Amaro Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Résis Bittencourt Você que vem pela Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes Ou Raposo Tavares, venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Résis Bittencourt E siga as placas Itapecirica da Serra Venha você, traga sua família Forme a sua caravana Porque é o dia da nossa família Encontro com Cristo Estarei esperando por você Eu tenho a certeza que o programa Encontro com Cristo Tem feito bem a sua vida E hoje é o programa Encontro com Cristo Sou eu que venho até você para pedir Ajude-nos a manter no ar a nossa programação Nós precisamos urgentemente aumentar o número dos nossos colaboradores Para continuar levando até você a pregação do Evangelho Que tanto bem tem feito para a sua vida Ajude-me com o quanto você puder Mas o importante é Associe-se Como é muito fácil De segunda a sexta-feira Ligue das 8 da manhã às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre hoje no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Faça a sua doação Ou escreva Pedindo para que nós Enviemos para você O boleto de associado Dando os seus dados Obrigado A benção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Tenha a certeza Deus ama você E deseja dar-lhe uma vida vitoriosa Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Apresentando os pedidos que você me enviou Peçamos a libertação de todos os malefícios Coloque a mão esquerda no coração E levante a direita E oremos Jesus misericordioso Vinde socorrer Todos os que estão unidos Nesta oração Enviando o anjo da paz O protetor forte da alma e do corpo Para que afaste e expulse Toda a força malvada E todo o malefício Protegendo a cada pessoa E pondo-as a salvo de todo o mal Dos inimigos terrenos e espirituais Amém E agora Com muita fé Entremos Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Chega de graça Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Abra o seu coração E alegre-se Porque nós estamos juntos Da fonte de Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir A benção Da água E nós vamos Com esta benção Pedir a Deus Que afaste Todos os malefícios Deus maravilhoso Eu estendo em nome De Jesus As minhas mãos Sobre a água Colocada Diante desta televisão E eu peço Ó Deus Que a tua benção Seja derramada Para que esta água Receba a eficácia Para afastar Toda a maldade Toda a inveja Todos os malefícios E possa cercar os teus filhos Com a proteção dos teus anjos Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Mais de 50 mil pessoas Já leram o livro católico Pode ou não pode Porque Estas pessoas Esclareceram dúvidas Importantíssimas Para a vida dos jovens E adultos Como Tatuagem E piercing Rock e satanismo Halloween Astrologia Nostradamus Superdição Papai Noel Aborto Cremação Doação de órgãos Divórcio Indulgência Maçonaria Nova Era Reiki Reencarnação Numerologia E anjos Se você é um católico Que deseja esclarecer a sua fé Leia o livro Católico Pode ou não pode Porque De autoria do Padre Alberto Gambarini Que você pode adquirir Deste modo Adquira o seu Nas melhores livrarias católicas Perto de você Ou na nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Ou faça o seu pedido pelo telefone Ligando de segunda a sexta Das 8 às 17h30 para 0 Operadora 11 4667 4353 Repetindo 0 Operadora 11 4667 4353 O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor 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 Vem louvar o Senhor